Bom dia, meus abençoados, que seja um dia abençoado mesmo, hoje sexta-feira, mais um final de semana, com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, pra mim e pra você, porque enquanto os muitos hoje não puderam dar esse bom dia, não puderam estar preparando seu cafezinho, preparando o seu cuscuzinho, como eu quero iniciar aqui, um cuscuz para o meu café da manhã, então eu quero mostrar pra vocês como se faz cuscuz na panela de pressão, mesmo eu já tendo aí no meu canal, mas tá lá atrás, talvez alguns que acabaram de entrar aí no meu humilde canal e não sabe, não conhece, então resolvi fazer esse cuscuzinho para o meu café e eu quero estar mostrando pra vocês como que eu faço, ok meu povo? Já dei aqui uma adiantada, já dei uma adiantada na minha massa, aqui ó, aqui, resolvi comprar uma marca bem conhecida, que eu tinha parado de comprar, essa marca aqui da, aqui ó, muito boa, aqui ó, olha dessa marca aqui ó, muito boa, aí ó, coloca aqui o tanto que eu vou consumir, já ponho o sal na massa, depois eu umedeço, deixo descansar mais aproximadamente uns 15 minutos, pra ela crescer, depois eu tenho, em vez de eu fazer na cuscuzera, que eu acho que pra mim resseca muito, então, eu o que que eu fiz, usei esse potinho, como vocês viram, que já está perfurado, aqui, com a pontinha da faca, eu esquento no fogo, e venho aqui ó, e perfuro, como eu já fiz, certo? E aqui, a panela de pressão já está no fogo, com a aguinha, tá vendo? Tem bem pouquinha água, uns 3, 4, uns 2 copinhos de água, já está ali, já aquecida, aqui está a tampa da panela, retiro o pino, retiro o pino, aqui vou estar encaixando no ferrinho do pino, ele é meio durinho, né, pra colocar, então apoia em algum lugar, vai estar colocando um cachê, olha só, olha só, o pino fica lá dentro, e ó, vamos colocar a massa do cuscuz no recipiente, certo? Olha, você coloca, eu pus a quantia certinha pra estar cabendo o meu cuscuz, por quê? Porque senão você fica com o cuscuz lá pronto, como só é eu que consumo, eu não faço grande quantia, mas eu tenho cuscuzera, mas eu achei uma coisa bem rápida, bem rápida mesmo, e economiza gás, olha pra isso. Aí aqui, eu coloco na panela de pressão, olha pra isso, olha pra isso, bem explicadinho, Coloca na panela de pressão, ok? Não precisa colocar pino, né, meu povo? E ó, e aqui fica assim, ó, tá vendo? Aí, não precisa você tampar. Aqui você coloca... Deixa eu levantar minha câmera um pouquinho, aqui você coloca só a tampa, sem apertar, não fecha. Só coloca assim, em cima, e leva pra pressão. Agora eu vou colocar, devolver pro fogo. Aumento o fogo, e agora esperar pegar pressão. Pegou pressão, eu dou um tempinho, mais ou menos, uns 10, uns 10 segundos, 10 minutinhos, vai. Não, 10 minutos é muito, vixi. Pegou pressão, dá um tempinho, já desliga. Ok? Porque aí o pão, o cuscuz, aliás, já está pronto. Já volto com o meu cuscuz pronto. Então, minhas bênçãos, meus abençoados, está aqui, meu cuscuz já prontinho, olha só. Olha pra isso aqui, deixa eu levantar minha câmera. Olha. Não vou tirar, quer ver? Olha. Olha só. Ficou, ó. Delícia. Olha só. Fofinho. Dá um cheiro, meu povo. Então, vamos estar saboreando esse nosso cuscuz, né, meu povo? Olha só. Hum. Olha só, meus abençoados. Olha pra isso. Você viu a fumacinha? Olha o cheirinho. Hum. Hum. De cuscuz. Agora, sabe o que que eu vou fazer, meus lindos? Ah? Vou colocar uma... Se tivesse manteiga, né, era muito melhor. Mas como não tem, né, vai doriana. Bem pouquinho. Doriana, margarina lá, eu sei o que que é, né? Mas, sebo também, né? Mas bem pouco, hein? Põe muito não. Essas coisas aqui não é muito natural, não. O que tem de... O que tem de cambalache. Olha. Hum. Hum. Tá muito bom, meu povo. Olha. Isso aqui é um almoço. Porque o negócio é forte. Agora eu tampo. Continua no negócio da panela. Porque aí, na hora do almoço, eu almoço com, ó, feijão. Isso aqui substitui farinha, substitui arroz, substitui tudo, meus abençoados. Então vamos aí, ó. Meu cuscuzinho aqui, meu cafezinho. Ó meu cafezinho. Meu cafezinho. Ó meu cafezinho. Dá pra vocês verem? Aí, ó. Lindeza, né? Tão servido, meus abençoados. Hum. Um cafezinho quente. Com um cuscuzinho fresquinho, não há coisa melhor, né? Lembrando que hoje está muito frio aqui na minha região. Né? Já me levantei, já me encapoucei aqui. Mas depois eu arranco tudo. Tem banheiro pra lavar, tem casa pra limpar. Sexta-feira tem que fazer faxina. Hoje é sexta-feira. Dia da faxina. Eita! É gostoso, né? Passar o final de semana com a casinha limpa, os lençóizinhos da cama cheirosinho, não é? Ah, mas é como é gostoso. Você dorme, você até relaxa, é ou não é? Você troca travesseiro, você troca... Aliás, você troca fronha, você troca lençóis da cama, você troca roupa de dormir. Muito bom, hein? Muito gostoso. A gente dorme, até relaxa. Hum? Olha. Hum! Hum! Já foi mais gostoso o cuscuz da moda antiga, da moda moída na maquininha de moer milho. Tudo fresquinho, a gente ponhava os caroços pra cozinhar. Ah, meu, lembro que a minha mãe fazia. Aí sim. Aí era cuscuz de verdade. Mas hoje, né? Tudo tá tudo misturado aí. Que só, por Deus, né? Pois é isso aí, meus abençoados. Vou aqui continuar tomando o meu café. Aqui fizeram barulho lá na frente, eu me espantei. Mas, quero desejar aí um início, um final de semana, né? Claro, abençoado. Depois, um início de semana abençoado para cada um de vocês. Que Deus venha dar livramento, né? Dar livramento para vocês que estão indo trabalhar, para vocês que estão vindo do trabalho. Né? Né, meus abençoados? E que Deus venha tomar de conta cada um de vocês. Que venha salvar, né? Que nas minhas orações, o que eu tô pedindo a Deus é que Deus venha salvar essa nação. Que é muito importante hoje, em cima da terra. Porque estamos passando os finais dos apertos do mundo, né, meu povo? Tá muito caras as coisas, tudo tá muito difícil. E só quem conhece, dentro da palavra de Deus, que vê que o negócio não tá fácil. E daqui pra frente, não sabemos o que pode acontecer. Então, vamos confiar em Deus. Vamos se apegar com Deus. Porque só o caminho. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida, né, meus abençoados? Então, fica aí com esse vídeo. Dê aí aquele joia. Vá lá no sininho. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos ter mais, assim, mais história. História da minha vida. Porque eu tô tentando fazer um vídeo por semana. Né? Do que eu cheguei a ver acontecer na nossa juventude, na nossa mocidade. Há muitos anos atrás, pra vocês jovens, pra vocês que viveram a vida toda em cidades grandes. Que não sabem, né? Muitos não acreditam. Hoje, porque a palavra de Deus fala que tudo iria mudar, tudo iria acontecer em cima da terra. Então, vamos acreditar nos nossos antigos, nos nossos avós, nos nossos pais, que viveram muitas coisas, né? E até mesmo, os seus pais, dependendo da idade que tem, viveram também muitas coisas. Um beijo, meus abençoados. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus.